Denilson ensinando Robert Renan na cavadinha, deixe seu like. Não é venha aqui e faz isso aqui, ó. Não, irmão. Leva, vai, irmão. Vem a cavadinha do Zidane na Copa lá. Os caras cavadinhas, né? Travar o pé, irmão. A cavadinha você vem aqui e leva a perna. Olha lá, você trava a perna, irmão. Não deu tempo do goleiro ir voltar. Agora sim, vexatória a eliminação. A verdade é essa. O time que tem, o investimento que foi feito, é uma vergonha o Inter não ter ido pra final do Galchão.